E aí, Matheus! Matheus! Olha ali, Matheus! Eu não estou! Está longe, está longe! Calma! Já está só agora! Jogar, jogar! Damir, eu acredito que sou eu! Ele está ali! Vamos, Damir! Vamos! Vamos, Damir! Demorando pra mim! Jogar! E aí, Matheus! Matheus! Adelante! Aplausos 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 Amor Aplausos Aplausos ¡Aplausos! Aplausos Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Aplausos Aplausos Caralho Mas não tá o João Peço pra jogar, não? Só a gestão dele aí, porra! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Tira o perigo daquele dia! Tira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 O NICORA! O NICORA! O NICORA! O NICORA! O time está trocado aqui. O NICORA! O NICORA! O NICORA! O NICORA! O NICORA! Vamos lá, vamos lá. Vai embora! Vai embora! Passa bola! Passa! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Calma, calma, calma! Calma, calma! Calma, deixa ele te chocar você! Calma, calma, calma! Matheus, fica de medo agora, porra! Indique, por favor! Não saio não! Caralho, porra! Matheus! 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 Attacoca Matheus! É bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom, é bom! 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 É bom, é bom! É bom, é bom, é bom! É bom, é bom, é bom! É bom!